Já é madrugada e até agora Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor, ai se tu pudesse Eu saia chamando pela rua Gritando, cadê São João? Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem que tanto eu queria É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem que tanto eu queria É noite de São João Quase amanhecendo o dia E a poeira tá subindo no meio do salão É assim que eu gosto Ai, ai Já é madrugada e até agora Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor, ai se tu pudesse Eu saia chamando pela rua Eu saia chamando pela rua Gritando, cadê São João? Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem que tanto eu queria É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem que tanto eu queria É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem que tanto eu queria É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem que tanto eu queria E essa é de meu irmão Luba do Saabes Pra quem gosta de dançar forró Forró é só alegria A louca mulher É pra dançar no chá de na chinela Hoje é só alegria, é noite de São João Vamos pular a fogueira, soltar foguete e balão Vamos cair na folia, dançar shot e baião Quero encontrar na folia a chave do meu coração Olha um aqui, não é essa não Olha outra aqui, não é você também não Pra não desanimar, vou tomar um quentão Vou procurar meu bem no meio do salão Vai amanhecer o dia, tô cheio de emoção E foi no raiar do dia que encontrei meu bem Que estava a minha procura com a chave do meu coração Olha um aqui, não é essa não Olha outra aqui, não é você também não Pra não desanimar, vou tomar um quentão Vou procurar meu bem no meio do salão Vai amanhecer o dia, tô cheio de emoção E foi no raiar do dia que encontrei meu bem Que estava a minha procura com a chave do meu coração Hoje é só alegria, é noite de São João Vamos pular a fogueira, soltar foguete e balão Vamos cair na folia, dançar shot e baião Quero encontrar na folia a chave do meu coração Olha um aqui, não é essa não Olha outra aqui, não é você também não Pra não desanimar, vou tomar um quentão Vou procurar meu bem no meio do salão Vai amanhecer o dia, tô cheio de emoção E foi no raiar do dia que encontrei meu bem Que estava a minha procura com a chave do meu coração Olha um aqui, não é essa não Olha outra aqui, não é você também não Pra não desanimar, vou tomar um quentão Vou procurar meu bem no meio do salão Vai amanhecer o dia, tô cheio de emoção E foi no raiar do dia que encontrei meu bem Que estava a minha procura com a chave do meu coração Que estava a minha procura com a chave do meu coração Meu coração tá avisado Como a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando se vai Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Alô, Tão Azul E Tão Azul, Barra da Estima Vai nós, estamos chegando pra fazer festa O amor nasce sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito Falsidade no peito Falsidade no olhar Na volta vou passar em Sussurana Tão São Pedro, Tão Azul, Barra da Estima Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Na saudade da floresta Eu saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você São Pedro, Bom também Em Aracatu Olá! Olá gente! É Adriana Oliveira Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente de sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro Vamos fazer forró ali no Brasil, menino Dar uma chegadinha Dar uma chegadinha ali no livramento de Nossa Senhora Visitar o forró dos bairros No porão daquele prédio No porão daquele prédio era onde eu morava Me insultavam pra cantar mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu arrumasse essa gaiola Se eu arrumasse essa gaiola Pro meu sertão eu voltava Alô Rio de Contas Alô Rio de Contas Estão chegando para a Paz e Forró Dá uma visitada além de o Ciape A Baíra e a Dã Um dia de tardezinha Veio a filha do padrão Me viu naquela tristeza E como veio seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Vai-se embora Canarinho Vai cantar no seu sertão Esse é o Forrozão Adriano Oliveira e Luba dos Sarques A pisada por Roseira da Bahia E vamos fazer forró É de forró como gosta Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando entardecer e o romper da alvorada Anunciando entardecer e o romper da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando a minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Música 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 Alô meu amigo David Minho Música 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 no terreiro, soltando traque e rojão, e os casais no salão dançando, louvando o nosso santo festeiro, e os casais no salão dançando, louvando o nosso santo festeiro. São José Tom Catriandro, Santo Antônio Agogô, São João Pimo Swing da Zabumba, São Pedro é sanfoneiro e cantador, São José Tom Catriandro, Santo Antônio Agogô, São João Pimo Swing da Zabumba, São Pedro é sanfoneiro e cantador. Esse é o verdadeiro porroca aí do Serra, quero ver a coelha subir no meio do salão, só no chardim. A Zabumba é bom demais Vamos se para a Luba Esse é a Luba do Sá É uma partura danada, biscoito, batata assada, e os meninos no terreiro, soltando traque e rojão, E os casais no salão dançando, louvando o nosso santo festeiro, e os casais no salão dançando, louvando o nosso santo festeiro. São José Tom Catriandro, Santo Antônio Agogô, São João Pimo Swing da Zabumba, São Pedro é sanfoneiro e cantador. São José Tom Catriandro, Santo Antônio Agogô, Santo Antônio Agogô, São João Pimo Swing da Zabumba, São Pedro é sanfoneiro e cantador. Vamos simbora! Vamos fazer porra nesse nosso sertão! Música 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 Sanfoneiro artistas Música Música Fantadorinho Música 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 Companheiro da polia Alegria vai ter que começar cedo Santo Antônio já tem cabra zoando E o forró vai ter que ser de São João a São Pedro Esse ano tem que ser de São João a São Pedro Esse ano tem que ser de São João a São Pedro Esse ano tem forró de São João a São Pedro Um simbolo, safoneiro Safoneiro do dedinho e gelo Companheiro da polia Alegria vai ter que começar cedo Santo Antônio já tem cabra zoando E o forró vai ter que ser de São João a São Pedro Esse ano tem que ser de São João a São Pedro Esse ano tem forró de São João a São Pedro Esse ano tem que ser de São João a São Pedro Esse ano tem forró de São João a São Pedro Um simbolo, safoneiro Safoneiro do dedinho e gelo Oh, neguinha, cadê você, menina? O doidinho, doidinho pra te matar de cheiro Doidinho pra me deitar naquela cama Doidinho pra te matar de cheiro Sofrar o pra dinheiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró Eu doidinho pra me deitar naquela cama Doidinho pra me deitar naquela cama Doidinho pra te matar de cheiro Sofrar o pra dinheiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró E hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedo no pé Quem é que não quer o nheco-nheco Bagunçado, porrumpado, com funga de caponé E hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedo no pé Quem é que não quer o nheco-nheco Bagunçado, porrumpado, com funga de caponé Ô neguinha, vamos juntar os travesseiros Vai começar nosso forró Vai ser bom demais, menina Bora, muba Toca esses sacos aí, vai Enquanto tu vai tocando Eu vou aqui juntando os travesseiros com a neguinha E hoje, aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer o necunheque Bagusado, bombado, confundado e caponé E hoje, aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer o necunheque Bagusado, bombado, confundado e caponé E essa é mais uma de meu irmão, luba dos saques É do rompo do pole Da sanfonia choradeira Vamos nesse vai e vem Pra lá e pra cá Arrastando o pé Vendo esse vai e vem Pra lá e pra cá Vou arrastar o pé Até o sol raiar Vou balançar o corpo E me ser sem parar Eu vou dançar porró Até o dia clarear Ai como é bom Ai como é bom O meu São João O meu São João Vou dançar a quadrilha Tomar limpo e quentão Tem muita gente bonita No meio do salão Pipoca muito de alegria No meio do barco É do rompo do pole Pra lá e pra cá É do rompo do pole Que eu vou dançar sem parar É do rompo do pole Pra lá e pra cá É do rompo do pole Que eu vou dançar sem parar Todo mundo balançando No jardim da chinela Tá bom demais, menino Alô, corteira do 5 Horá Alô, Irapaia Seu Reinaldo da Irapaia FM Não dá aquela força pra gente É nesse vai e vem Pra lá e pra cá Vou arrafar o pé Até o sol raiar Vou balançar o corpo E me sentir sem parar Eu vou dançar porró Até o dia clarear Ai como é bom Ai como é bom O meu São João O meu São João Vou dançar a quadrilha Tomar limpo e quentão Tem muita gente bonita No meio do salão Bipocando de alegria No meio do barracão É no rompo do pole Pra lá e pra cá É no rompo do pole Que eu vou dançar sem parar É no rompo do pole Pra lá e pra cá É no rompo do pole Que eu vou dançar sem parar É no ronco do pole, pra lá e pra cá É no ronco do pole, que eu vou dançar sem parar É no ronco do pole, pra lá e pra cá É no ronco do pole, que eu vou dançar sem parar É no ronco do pole, que eu vou dançar sem parar É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo a habita deste teu céu Meu sonho é sonhar com você É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo a habita deste teu céu Meu sonho é sonhar com você Quero menina formosa, pulo cheirosa, rosa e botão Eu vim te buscar pra ser minha, minha dorinha, sou teu verão Quero te ter no meu leito, clamar meu peito, doce paixão É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo a habita deste teu céu Meu sonho é sonhar com você É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo a habita deste teu céu Meu sonho é sonhar com você Minha querida brumado Aqui tem forró de Santo Antônio a São Pedro E o forró do bairro E a gente tá presente, viu? Amor, não faz assim com o seu bem Não releve a quem tem Amor sincero demais Se for pra te ter desse jeito Vai magoar o meu peito E a bala minha paz É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo a habita deste teu céu Meu sonho é sonhar com você É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo a habita deste teu céu Desejo a habita deste teu céu Teu sonho é sonhar com você Essa linda é demais Essa linda é demais É puro mel, desejo a habita deste teu céu Noite acordado sonho com você Sou ligado, eu fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menina Pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menina Pouco a pouco conquistar seu coração Um outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto o short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Te amar até, te amar até Até quando Deus quiser Te amar até, te amar até Até quando Deus quiser Lua quando brilha o palo de amor Noite acordado sonho com você Sou ligado, eu fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menina Pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menina Pouco a pouco conquistar seu coração Um outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto o short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Te amar até, te amar até Até quando Deus quiser Te amar até, te amar até Até quando Deus quiser Te amar até, te amar até Até quando Deus quiser Te amar até, te amar até Até quando Deus quiser Te amar até, te amar só Te amar até, te amar até, te amar até, te amar até Essa é pra falar de amor Nem uma carta pra lembrar Nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor, vale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Nessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Por um sonho tão bonito Eu sonhei em seu colo Te apertar Te apertar O teu corpo sem cansar Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Luba pra mim aonde está Diga 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 pra mim aonde está Bate, bate, bate coração, dentro desse velho peito Você já tá acostumado a ser maltratado, a não ter direito Bate, bate, bate coração, não ligue, deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração, que eu vou, já vou com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração, que eu vou, já vou com muito prazer As águas se deságuam para o mar, meus olhos vivem cheio d'água Chorando molha do meu rosto, de tanto desgosto, me causando mágoa Mas meu coração só tem amor, amor, tivera medo pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora, coração, e morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora, coração, e morre todo dia sem saber Oi, tum, 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 bate coração, que eu vou, já vou com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração, que eu vou, já vou com muito prazer Dá uma chegadinha ali, malhada de pedras Guajeru Só um prazer do forró O que é que você acha? Eu sou uma chegada? Eu sou uma chegada, eu vou com muito prazer Que eu vou, já vou com muito prazer A gente pede que eu vou com muito prazer O que é que você acha? Eu sou uma chegada, que eu vou, já vou com muito prazer Parei nessa coisa fofa Ela é muito linda, é meio louca Mas é boa de entoidar Zói de gata siamesa Eu vejo uma pessoa presa e a gente fica demente Pedido pra se arranhar Mas eu parei, parei nessa coisa fofa É muito linda, é meio louca Mas é boa de entoidar Zói de gata siamesa Eu vejo uma pessoa presa e a gente fica demente Pedido pra se arranhar Ai, ui, ui, minha gata se machuca Me arranha gostoso Ai, ui, ui, minha gata Prepara pra morrer de gozo Ai, ui, ui, minha gata Se machuca me arranha gostoso Ai, ui, ui, minha gata Prepara pra morrer de gozo Quando você chegou A saudade foi embora A saudade foi embora A razão do meu viver Você é a minha senhora Bate no meu peito Bate no meu peito A doa, amorzinho Foi embora Então, eu choro tanto E a tristeza me adora Mas você me vê chorando Se arrepende do que falou Me chama, me abraça Me faz carinho Diz que sou seu amor Me chama, me abraça Me faz carinho Diz que sou seu amor Mas você me vê chorando Se arrepende do que falou Me chama, me abraça Me faz carinho Diz que sou seu amor Me chama, me abraça Me faz carinho Diz que sou seu amor Me chama, me abraça Me faz carinho Diz que sou seu amor Me chama, me abraça Me faz carinho Diz que sou seu amor Endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o meu beijo teu? Endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o meu beijo teu? Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo de tia de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando, te beijando, te apagando de emoção Fica na tua vida, eu quero muito Tu dá pra nunca mais eu te perder Você é como um água de cacimba Limpa, doce, saborosa, todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o meu beijo teu? Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o meu beijo teu? Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo de tia de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando, te beijando, te apagando de emoção Fica na tua vida, eu quero muito Tu dá pra nunca mais eu te perder Você é como um água de cacimba Limpa, doce, saborosa, todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que que eu faço sem um beijo teu Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que que eu faço sem o teu amor Agora o que que eu faço sem um beijo teu Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que que eu faço sem o teu amor Agora o que que eu faço sem um beijo teu Transcrição e Legendas Pedro Negri